Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de usar o Monza Aí eu falei, como é tão raro usar o Monza no dia a dia Vou aproveitar e gravar um vídeo, um vlog no Monza hoje Bom, eu estou sem moto esses dias que eu vendi a N-Max Então enquanto eu espero a outra moto Eu tenho que fazer as correrias de manhã com o Monza Que ele fica guardadinho no estacionamento e tal, tudo certinho E a tarde e a noite de ônibus Que é onde eu vou trabalhar a tarde e não tem onde deixar guardado o carro Quer dizer, tem até, mas só que lá na região da Paulista Pra quem não é de São Paulo né A região da Paulista é uma área nobre E aí é coisa de 30, 40 reais a diária pra deixar o Monza no estacionamento E aí não compensa Então eu vou de ônibus Mas uma coisa interessante até que eu reparei É muito raro andar de ônibus E já fazia muito tempo que eu andava de ônibus com tanta frequência Como eu estou andando esses dias Eu não sei se a linha de ônibus que eu pego E o horário É super tranquilo né O ônibus é bem vazio É óbvio né Que é o horário e também a linha Então dá pra você ir no ônibus de boa Eu vou naquele ônibus ali Não sei se deu pra ver ali que passou Aqueles ônibus biarticulados Eles são extremamente confortáveis Diferente desse ônibus que está aqui do meu lado Esse ônibus que está aqui à minha direita Ele tem ainda um chassi de caminhão Com o motor na frente né Ali embaixo do motorista E esse tipo de ônibus aqui É extremamente desconfortável Isso aqui é um lixo Mas aquele ônibus que eu mostrei ali Que é o biarticulado Que o motor fica na parte traseira Ele é muito confortável Tanto os assentos Tem suspensão a ar Quando você para no ponto Ele automaticamente baixa a altura Para as pessoas poderem embarcar e desembarcar Depois assim que as portas fecham Ele levanta de novo Eu achei bem interessante isso E o que mais? O que eu achei interessante também No andar de ônibus É que a gente presta muito mais atenção Ao nosso redor Por exemplo Você vê a arquitetura Da cidade De uma forma diferente Você consegue reparar melhor Nas construções Ontem eu passei em frente Aquele cemitério do Araçá Que tem ali próximo da Avenida Paulista Eu estava reparando Como é bonita A arquitetura daquele cemitério Você pode falar assim Que mórbido isso Falar da arquitetura do cemitério Mas realmente é muito bonito ali Aquelas catatumbas Aqueles túmulos Com uma construção Estilo medieval Muito bonito mesmo São coisas que a gente No carro ou na moto Não repara E fora também as construções Ali das casas Daquela região ali das perdizes Muito bonito Claro Nós estamos falando também Duma área nobre de São Paulo Mas é interessante Que mesmo nessas áreas nobres A gente consegue reparar algumas coisas Por exemplo Você vê o cotidiano das pessoas Nos bares Nos restaurantes Andando na rua Aquelas pessoas ali Que infelizmente Estão Morando na rua Então você acaba Vendo Tendo uma visão aí Da sua cidade De um modo Bem diferente De quando a gente está aqui dirigindo Ou seja um carro Ou uma moto Que a gente está prestando atenção No trânsito E não está prestando muita atenção No caminho Legal assim Você vê Pelo menos eu gosto De ver essas coisas Essa arquitetura Bonita Ver assim O comportamento humano Apesar de eu não ser psicólogo Nem psiquiatra Eu acho bem interessante A gente Tentar Olhar Observar E tentar entender O comportamento humano Como as pessoas são diferentes Como elas se comportam Eu acho bem interessante isso E é isso E é isso Agora eu estou aqui Os trânsitos Tem que sair Para eu ir de carro Agora de manhã Eu tenho que sair de casa Uma hora mais cedo Do que eu saio de moto E mesmo assim eu pego tudo parado Bastante trânsito Aí eu vejo as motos assim Passando e Já dá a abstinência De ficar alguns dias sem moto Nesse corredor Nesse corredor aqui de moto É interessante Que todos estão andando Bem tranquilamente Qualquer hora Eu vou gravar um Um vídeo No corredor Ali da região da Paulista Ali da Paquengu Que é terrível É simplesmente terrível Se você Eu andando de moto No corredor Se eu ando de boa Sempre ando muito tranquilo Eu nunca fui de correr É... A gente tem que sempre Tomar muito cuidado Mas tem uns motoqueiros Que eles andam Que pelo amor de Deus Sem condições Se você não sai da frente Eles simplesmente Eles passam por cima Eles te derrubam Xingam É extremamente complicado As pessoas parecem Que não tem amor A própria vida E é engraçado assim Que tem uns Que passam acelerando Fazendo de tudo Pra você sair da frente Aí você sai da frente Na hora que dá Você sai Aí quando você vai ver Ele tá parado Lá no mesmo farol Que você na frente É um desespero Não adiantou nada Às vezes o cara Colocou a vida dele De outras pessoas Em risco E... E não adiantou nada Bom, eu tô aqui então Hoje usando o Monza Lembra que outro dia Eu... Que eu gravei o vídeo Do Monza e tal Eu... Falei que tava falhando A marcha lenta dele Estava ruim Então Eu cheguei em casa Eu dei uma olhadinha Olha lá O que que era E eu vi que o carburador Tava ok O problema Era o... Na bobina né Tem uns... Uns pequenos fios Uns fios bem fininhos E um daqueles fios Estava mal conectado Então... Por isso que o carro Tava falhando Aí eu dei um reaperto ali E voltou ao normal Mesmo assim Depois eu preciso dar Um ajuste na marcha lenta dele Porque ó O carro ele tá aqui Ó Tem ponto morto E tá a 1000 RPM Eu quero baixar um pouquinho Deixar aí uns 800 Mais ou menos O marcador de combustível Dele funciona Perfeito né Eu troquei Por um marcador novo Dei a sorte De encontrar um marcador novo Esse marcador de combustível Do Monza Ele tem um... Tipo um gelzinho E com o passar dos anos Esse gel Ele se desfaz E por isso que o ponteiro Ele fica assim Tipo louco Pra cima e pra baixo E esse daqui Como é novo Então o ponteiro O ponteiro Fica bem estabilizado O marcador de temperatura Esse daí Ele oscila um pouco Agora tá marcando ali Pra baixo do meio Mas eu sei que a temperatura Tá um pouco maior Esse daí Ele não tá muito preciso Outro dia também Ele tava marcando Até que bastante errado Aí eu fui lá na frente Mexi no sensorzinho Desconectei Conectei o fio Aí ele voltou A funcionar normal Mas agora ele tá Um pouquinho pra baixo De novo O econômetro Funciona O marcador Ele dá bateria Também O painel Depois que eu fiz aquela intervenção Ele voltou a marcar A quilometragem Corretamente E é isso Eu não gosto muito De meter meu mãozão Nesse trânsito maluco Eu ando assim No meio Tá transo Mas eu ando sempre Bem de boa Mas é um conforto sensacional Muito prazeroso É uma pena Que numa cidade Como São Paulo Não tem como Utilizar Um carro desse Todo dia Praticamente impossível Os motivos Eu já falei isso Em outros vídeos Infelizmente Não tem Peça de reposição Então em caso De alguma batidinha Alguma coisa Complica É difícil Você encontrar Peça legalizada Em desmanche E eu não compro peça Se não for Legalizada Se você for Comprar peça paralela Você até acha Alguma coisa Mas geralmente São peças De péssima Qualidade E fora isso Tem sempre Aquele risco Dependendo De onde você Vai estacionar O carro Alguém pegar Algum espírito de porco Riscar Amassar Chutar No meu prédio Mesmo Esses dias Eu até comentei Lá no último vídeo Que eu fiz Do Monza Que os vizinhos Morrem de medo De eu amassar O carro de plástico Deles Com meu velho Monza E na verdade Quem tem medo Sou eu De eles estragarem meu carro E não deu outro Esses dias Eu fui tirar a capa Do Monza Para mostrar o carro Para um amigo Que foi em casa E quando eu vou ver O retrovisor Do lado do passageiro Estava solto Pendurado Fiquei puto As pessoas devem pensar Ah carro velho Que se dane Tipo Vamos estragar Então por isso Eu também não gosto muito De ficar usando ele não Porque dependendo De onde a gente para Alguém pode acabar De propósito Fazendo algum estrago No carro Se o carro está bonito Vai lá e risca de propósito Igual quando eu tinha o Prisma Não sei se eu comentei isso Em vídeo para vocês Quando eu tinha o Quando eu tinha o Olha o Boulevard M800 Igual do Do meu amigo Michael Lá de São José do Rio Preto Quando eu tinha o Prisma Eu sempre assim Eu sempre gosto de chegar Nos meus compromissos Cedo Nunca gosto de chegar Atrasado Em cima da hora Então eu trabalhava Em um consultório Aqui na zona norte De São Paulo mesmo Cheguei cedo Mais ou menos Uma hora Antes de abrir o consultório Aí eu Como era muito cedo Eu fiquei dentro Do carro O carro era lacrado No insulfilme G5 Então você não enxergava Nada dentro Aí fiquei lá dentro Do carro Aí eu vi Que encostou Um caminhão atrás E eu Eu só escutei Um barulho Tipo assim Tipo de arranhando Assim Aí na hora Eu olhei no retrovisor Tinha um Um idoso Cabeça branca Já Ele riscou Meu carro A tampa do carro Inteirinha Aí eu desci Para tirar satisfação Com ele Aí ele falou É Risquei Primeiro ele negou Aí eu falei Meus Tá tirando Tá achando que eu sou idiota Sou louco Eu vi aí O senhor riscando o carro Pra que isso? Falei Se eu tenho idade Pode ser meu avô Fazendo uma coisa feia dessas Aí ele No fim ele acabou confessando Que ele riscou mesmo E falou que Quem tem carro novo Tá sujeito a isso É E foi merecido ter riscado Olha só o abuso O abuso que foi A vontade que eu tinha era Na hora pegar e Meter a mão na cara do velho E tal Enfim Dar uma bela de uma surra nele Mas aí eu Graças a Deus Eu Esfriei meus ânimos E deixei isso pra lá né Porque certamente E aparecendo da Atena né Dentista Bate covardemente Em idoso É isso que apareceu Nas manchetes Dos programas policiais Fato Tudo bem Não teria Nada justifica Você agredir fisicamente Outra pessoa Mas que o sangue Sobe na cabeça Nessas horas O sangue sobe E aí se você faz Alguma coisa dessa No caso eu Ia acabar saindo como vilão E o cara abusado Ia sair como vítima E quem ia acabar se prejudicando Era eu Enfim Aí depois Eu lembro que Na outra semana Eu não deixei isso pra trás Eu peguei e falei Eu vou arriscar o caminhão dele também Hoje Assim Mudei muito meu pensamento Hoje eu não faço mais isso Mas É questão Ninguém é santo A gente precisa contar as coisas também Aí eu peguei e risquei o caminhão do cara também Falei Ah vou arriscar essa merda aí também Filho da mãe Estragou meu carro Então eu vou estragar o dele também Aí Ele Quando ele percebeu Ele se deu conta Que eu Que eu tinha feito Aí eu também neguei né Ele foi atrás de mim Eu também neguei Falei não Assim como não foi o senhor Que falou que riscou o meu carro Também não fui eu que esqueceu o caminhão Aí ele me chamou Lá um monte de nome Me xingou um monte Falou que eu não devia ter feito isso Que eu não tinha o direito De ter riscado o caminhão dele Eu falei Nossa que interessante Então eu não tinha o direito De riscar o caminhão do senhor O senhor Tinha o direito de riscar meu carro Mas tudo bem Eu sei que aí o cara pegou E sacou a arma Já falou Eu vou lhe matar Tal Enfim Aí ele me ameaçou de morte Naquele dia em si Ele graças a Deus Não fez nada né Óbvio Eu tinha que sair Porque eu fui depois puxar ali O histórico dele E ele provavelmente Ele não iria deixar barato mesmo O ocorrido Então a gente tem que Às vezes infelizmente Se passar por Tem que ligar os faróis Aqui na marginal Não pode andar de farol Apagar se não Pega muito É Então assim Infelizmente a gente tem que Se passar Às vezes por bobo Deixar que as pessoas Farem né Se engolem O que a pessoa falou Deixar pra lá Pra evitar confusão Bom pessoal Então é isso Eu vou Ficando por aqui Porque agora Eu tô aqui na marginal Tietê E a câmera tá fixada Aqui no meu vidro lateral E tá atrapalhando um pouco A minha visão no retrovisor E como eu não ando muito De carro Costumado com moto Quando eu dirijo o carro Minha mulher até fica brava comigo Fala Nossa Eduardo Como você tá dirigindo mal Sem noção de espaço É muito interessante isso Porque Porque quando você Dirige só carro Carro, carro, carro Você tem uma noção de espaço E quando você fica pilotando Só moto, moto, moto A sua noção De espaço É totalmente diferente Então eu preciso Prestar atenção Aqui O tempo pra lá Tá bem escuro Tomara que não chova Hoje Porque o Monza Tá impecavelmente limpo E não quero que ele suje Bom pessoal É isso Acho que o vídeo Deve ter se estendido muito Já até 17 minutos de vídeo Muita coisa Vou ficando por aqui Grande abraço a todos E até o próximo